Caminhos da Bike, um oferecimento de Medianeira Dourados, gráfica Seriema, Serlink, Centro de Formação de Condutores Grand Prix, Sacoplástico, Autoposto Taiaman, Inflex, Olá para você que assiste o Caminhos da Bike, hoje vamos falar do campeonato do Mato Grosso do Sul Sub-18 de futebol, e conhecer melhor um dos destaques da competição, é o futebol do zagueiro paranaense Fabrício do time de Itaporã. Meu nome é Fabrício Telay Silva, tenho 17 anos, meto de 84 de altura, 79 quilos, jogo na posição de zagueiro. Agora jogada legal, chega para fazer o corte lá o Fabrício! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cruzamento fechado, subiu o zagueiro O goleiro foi pra fazer o abafo ali Faz boa defesa o Lucas Fabrício Lateral já cobrado Bola esticada pra área Tira de lá o Fabrício A bola esticada Mais uma vez o Fabrício Enfiada de bola, jogada legal Chega pra fazer o corte lá o Fabrício Oh wow Ahi ah 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 Do something's gonna feel so fine Pump it louder 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho